Com os machos atingindo cerca de 3,5 metros de comprimento e as fêmeas podendo atingir incríveis 6 metros, acredita-se que esses animais possam atingir tamanhos muito maiores. Entretanto, ainda não há consenso a respeito do tamanho máximo real da espécie. Essas são as sucuris, também conhecidas como anacondas, predadoras que já foram inspiração para o cinema internacional. Como qualquer outro animal, a sucuri é fundamental para o equilíbrio ecológico. Basicamente, todas as espécies de cobras são exclusivamente predadoras, ou seja, elas caçam e comem outros animais. Por isso, elas possuem papel fundamental no controle do crescimento populacional de suas presas. No entanto, o impasse começa quando essas predadoras começam a caçar animais domesticados como o gado. A verdade é que o homem cada vez mais se aproxima do habitat de grandes predadores como as cobras e o encontro com as mesmas se torna inevitável. Neste vídeo, podemos ver um momento em que algumas pessoas encontraram uma sucuri enrolada em um bezerro no Pantanal. No entanto, o animal consegue escapar do abraço dessa caçadora e terá mais uma chance pela frente. Encontrar essas gigantes enroladas em bezerros, vacas, capivaras e outros animais de pequeno ou médio porte é algo realmente comum, assim como podemos ver nessas imagens. Quando capturadas, algumas pessoas com bom senso resolvem levar as predadoras para locais mais afastados das propriedades rurais. Dessa forma, protegem suas criações e preservam a espécie. Dessa forma, protegem suas criações e preservam a espécie. Para provar que essas cobras não selecionam suas presas, nesse vídeo podemos ver uma sucuri enrolada em um jacaré. Isso mesmo, elas não se aproximam de propriedades rurais em busca de animais domesticados, e sim, eles que atravessam o caminho da predadora e acabam sucubindo a força da cobra. Possuindo um metabolismo acelerado e uma fome insaciável, animais de médio porte são os preferidos para sucuris. O maior roedor do mundo, as capivaras, estão entre os animais preferidos das anacondas. Os animais domésticos. Os animais domésticos comumente acabam caindo nas garras da predadora quando se aproximam de rios, lagos e poças lamacentas para se refrescar. Estas cobras vivem perto de córregos, rios e lagos. Apesar de não serem ágeis em ambiente terrestre, elas são muito rápidas dentro da água, podendo ficar até 30 minutos sem respirar. Ao se deparar com uma grande sucuri na estrada, é bom que mantém a distância da predadora. Neste vídeo podemos ver uma sucuri em seu processo de digestão. A cobra realmente impressiona com todo o seu tamanho e espessura. Algo realmente incrível. E você, já presenciou alguma sucuri se alimentando? Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.